A gente está fazendo negócio agora, uma grande dica que a gente está passando aqui por nós da Petrópia, Canela, Isotias, Areneão, Gastronomia. Aqui nesse local vai ter uma grande atração dos sinais de semana, típico aqui, para conhecer a areneão de produto aqui. A palavra é sua, apresenta a memória dessa dica que você tem aí, isso é especial à noite aí. Nossa dica aqui na cidade é vir visitar a nossa famosa noite de guerra, a festa da noite típica alemã, que ela acontece todas as segundas e todas as sextas-feiras da noite, até o final do ano, vai ser essas duas datas aí, tá? Onde que a gente tem toda essa culinária típica alemã, o nosso buffet, que são 140 variedades em comida, toda a parte do show temático com a nossa banda típica alemã, que vai animar a nossa festa, né? Grupo folclórico, que eles vão apresentar a nossa cultura aqui, as músicas típicas para vocês. Vão interagindo com o público também, tá? Puxa o pessoal da mesa para dançar, algumas músicas eles fazem com integrações com o grupo de dança, eles vão lá no palco dançar com a gente, jogos germânicos como Chopin Metro, Prega Prega, Serralo Tronco... Por que que é Prega Prega? Explica cada um para mim. Isso, é, o Prega Prega é uma competição... Explica a toda a tradição. Isso, é assim, o Prega Prega é uma competição, um vai competir com o outro, quem pregar o prego primeiro ganha o Chopin da casa. Serralo Tronco também, a ideia é competição entre duplas, pode ser como casal, como amigos, né? Então, é uma dupla, vai competir com a outra, quem encerrar o tronco primeiro ganha também o brindinho da casa e o Chopin Metro, que é o principal da noite, tá? O Chopin Metro, então, quem tomar primeiro Chopin, ganha uma careca personalizada daqui da casa. É uma competição por tempo, de quem toma o Chopin Metro primeiro, que é uma tulipa bem grande. Tenta o teu contato final para nós, pessoal, para conhecer que é cada melhor, tudo. E isso, lá no nosso contato, vocês conseguem diretamente o nosso Instagram, restaurante Linderhof, tudo, minúsculo, tudo junto. Chegando lá, vocês vão seguir nossa casa, óbvio, né? Lá vai ter o contato direto do WhatsApp, como pode chamar a gente pelo próprio direct lá do Instagram, que a gente responde também. Eu decido que eu tenho um negócio hoje utilizando a terra gaúcha, começando pela Landa Petrópolis, Nós estamos até em Gramado, agora, em César, onde nós temos o lançamento dos Tours, que acontece hoje à noite em Gramado, o grande decente de Tours, lá em Gramado, na César.